Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que a Nokia anunciou um tablet novo. Tem também o Tony Hawk curtindo um hoverboard e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. A Nokia anunciou o tablet N1, que é feito em alumínio e tem sistema Android. O acordo com a Microsoft proibia a Nokia de lançar smartphones sob a marca antiga, só que aparentemente o anúncio de tablets está liberado. O N1 tem tela de 7,9 polegadas e ele é feito totalmente em alumínio, por isso ele é bem leve e mais fino do que o iPad mini atual. O processador do N1 é o Intel Atom Quad-Core de 2,3 GHz e ele tem 2 GB de memória RAM. Outro destaque do N1 é que, segundo o repórter Vlad Savov do site The Verge, ele é um dos primeiros tablets com USB de encaixe reversível, ou seja, o cabo conecta independente do lado que estiver virado. O N1 deve chegar na China e em países europeus em 2015 por 250 dólares, só que não há informações sobre o lançamento no Brasil. Aproveitando que a gente está falando em tablet, o iPad Air 2 e o iPad mini 3 já estão homologados pela Anatel, ou seja, eles estão prontos para serem vendidos por aqui. Uma curiosidade é que o modelo apenas Wi-Fi do iPad Air 2 ainda não consta nos registros da Anatel, mas isso não deve demorar para acontecer. No documento de homologação, consta que a fábrica da Foxconn na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, é um local de produção, então talvez o preço dos tablets não seja tão exagerado como o dos iPhones 6. Vamos esperar para ver, né? As informações são do blog do iPhone e também da Anatel. E já que a gente falou na Apple, a empresa liberou a atualização 8.1.1 do iOS. Esse update promete melhorias de desempenho para o iPad 2 e também para o iPhone 4S, que tiveram problemas com a nova versão do sistema. A atualização também deve corrigir bugs e promover updates de segurança. As informações são do repórter Chris Welch do site The Verge. Vamos seguindo com o vídeo de hoje. A Intel anunciou a fusão da divisão de dispositivos móveis com a de processadores para PCs. Essa é uma medida para tentar solucionar problemas financeiros, porque a divisão mobile da empresa perde bilhões de dólares por ano. A mudança deve ser concluída totalmente em 2015. Segundo a Intel, essa reorganização foi pensada porque as fronteiras entre tablets, smartphones e computadores estão menores e a ideia é ter uma fabricação mais eficiente. As informações são do repórter Ian King do site Bloomberg. Curiosidade nesse Hoje no Tecmundo. Sabia você que existe um condomínio de luxo que é a prova do fim do mundo? Um complexo desse tipo foi construído no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e todos os apartamentos foram vendidos. Ele foi construído em antigos silos para mísseis nucleares, que são estruturas com mais de 50 metros de profundidade. No térreo, as portas são blindadas e pesam mais de 700 quilos cada. Os apartamentos têm iluminação que imita a luz natural e, no lugar das janelas, têm telas que exibem paisagens naturais e cenários urbanos. Esse é um exemplo da chamada indústria do medo, e é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, especialmente depois do 11 de setembro de 2001. As informações são da repórter Liz Moyer do The Wall Street Journal. Outra curiosidade no vídeo de hoje é o Tony Hawk testando o primeiro hoverboard do mundo. A gente já comentou sobre esse projeto no Hoje no Tecmundo. É o Rendo, que estava atrás de fundos no Kickstarter. Agora o skatista testa o brinquedo em um halfpipe especial. Ele tentou umas manobras e até tomou uns tombos, para você ver como não é exatamente a mesma coisa que um skate comum. O Rendo não funciona em qualquer lugar. Ele precisa de uma pista especial condutora. Mas está sendo bacana acompanhar a evolução desse projeto. As informações são do repórter Dave Carney do site Ride. E antes de encerrar o vídeo de hoje, a gente recomenda você conferir a nossa análise em vídeo do Motorola Moto 360. Tem tudo o que você precisa saber sobre o primeiro modelo de smartwatch da Motorola. Confere lá que vale a pena. E é isso. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo o que a gente mostrou aqui estão na descrição. Fica neles. Confere mais detalhes, mais informações. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.